Fala galera, beleza? Você está no canal Chaira Onix. Bom galera, finalizou aí os testes beta do Fishing Plant, aonde você pode perceber que já foi feito as atualizações devidas dentro do jogo, aonde já possuímos a nova mecânica de pesca, também lá com um novo método para você remover o peixe da água com a rede de aterrissagem, famoso o Passaguá, eu prefiro assim. Também a gente já tem aqui a aba Clubs, aonde eu já criei, tá galera? Clube aí para a comunidade Chaira Onix, infelizmente não sei se eles vão aí atender os nossos pedidos, a gente tinha pedido lá para aumentar um pouco mais o número de membros dentro das comunidades dos clubes, não sei se vai ser atendido esse pedido, infelizmente por enquanto são poucos membros que a gente pode colocar dentro de um clube, eu fiquei um tanto quanto chateado com isso daí, mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer ou decorrer de algumas próximas futuras atualizações. Bom, vai ser um vídeo aqui bem rapidinho, tá galera? Eu fiquei dias aí sem postar vídeo, eu peço desculpa a todos vocês aí que acompanham a comunidade Chaira Onix, foi por conta aí de alguns problemas aqui que eu tive com o monitor, tá galera? Mas já está tudo certo, espero também que melhorem a qualidade do vídeo aí para vocês. Então vai ser um vídeo aí de alerta para você, o clube Chaira Onix está criado e eu vou mostrar aqui para vocês qual é o nome que foi escolhido aí por vocês, eu coloquei já no clube e também a gente vai entrar lá e dar uma pescadinha para a gente ver como que ficou aí na prática essa nova mecânica aí do ficha implante. Bom, vou clicar aqui rapidão então aqui na aba clube, está aí o nosso clube aí né, escolhido aí por vocês, o Bateu Bonito, infelizmente tá galera, a gente tem a possibilidade né, você aí que vai ser chefe aí do seu clube, tem a possibilidade de colocar apenas 20 membros dentro do clube. Talvez tá galera, a gente teimando com eles lá, né, eles aumentem aí esse número para mais participantes aí né, dentro dos clubes. Está aqui para a gente o nosso clube, basta você enviar para mim aqui uma solicitação, eu irei clicar aqui em solicitações, onde eu já vou conseguir aqui colocar você dentro do nosso clube. Coloquei aqui tá galera, um limite aí de nível 30, veio eu né, que é um nível aí um tanto quanto razoável aí para as novas pessoas também que estão ingressando aí dentro do ficha implante. Conforme for aí, eu vou diminuindo ou aumentando, a gente vê aqui conforme a necessidade né, que vocês deixarem aqui nos comentários, beleza? Bom, já tem uma pessoa aqui querendo ingressar no nosso clube, eu vou clicar aqui em solicitações. Tá aí o Renan ó, nível 58 pedindo aí para entrar no clube. Então basta você clicar aqui né, você que é dono aí do clube, basta você clicar aqui em aceitar. Então vou clicar aqui, pronto, você aceitou a solicitação. No momento não há novas solicitações. Então assim que você mandar aqui para mim tá galera, eu vou tá ingressando você aqui dentro do nosso clube, beleza? Aqui em lista de clubes né, eu já havia mostrado aí para quem acompanhou né, o desenvolvimento, a gente fazendo parte lá né, do teste beta. Eu já havia mostrado como faz a criação do logotipo, como você vai colocar uma descrição no seu clube. Então são coisas aí simples e já possui vídeo aqui no canal, beleza? Aqui você vai ver né, todas as listas dos clubes aí ó, tem bastante brasileiro né, criando aí os seus clubes. Muito bacana, muito interessante. E aqui na estrelinha tá galera, é o nível mínimo para você ingressar dentro desse clube. No nosso caso aqui né, eu tô pedindo aí nível 30, ok? Mas tem aí ó, nível 50 né, é um nível aí razoável que eu achei o nível 30 né, conforme for, como eu mencionei aí, a gente vai alternando aí né, esse limite mínimo, beleza? Ficando aqui tá galera, na engrenagem no canto superior direito da tela, aqui a gente vem em configurações do jogo, onde a gente possui aqui também né, um novo método. Caso você queira deixar ele na horizontal pra você, você tem essa opção. Eu confesso tá galera, que pra mim não me agradou tanto, até porque eu já tô acostumado aqui com o Pro. Então pra mim aqui fica um pouco mais interessante. Um pouco mais abaixo, aqui no canto inferior direito da tela, a gente tem a opção também de ativar e desativar né, a rede de aterrissagem ou o Passaguá. Caso você queira né, fazer com que apareça aquela ceninha, ele capturando o peixe no Passaguá, basta você vir aqui e deixar essa opção em verde, significa que estará ativado. Caso você né, prefira falar, ah não, vai atrapalhar lá na hora do meu farm, você tem a opção de vir aqui e desativá-la, beleza? Lembrando, cada vez que você ativar e desativar, você precisa aplicar né, pra que funcione o método aí dentro do seu game, beleza? Vou voltar aqui sobre o globo tá galera, e vamos lá então no Rio Congo lá pra gente estrear aí né, pra gente ver com exclusividade como que ficou né, esse novo método de pesca aí. Confesso pra vocês que andou dando uma melhoradinha tá galera, ainda creio eu que falta um pouco ainda pra mim né, isso é uma particular, uma opinião minha, mas eles estão trabalhando duro no game, então vale sim né, o esforço deles aí, e vamos ver o que vai acontecer. Tá aí o Renan já mandando uma mensagem pra gente, dizendo que é seguidor lá do canal né, da comunidade Xaira Onyx, muito obrigado, é o Renan, um salve pra você meu parceiro, e agora fazendo parte aí então do nosso clube Bateu Bonito. Tamo junto irmão, seja bem-vindo aí o Renan, então tô convidando vocês tá galera, logo mais já tô postando aqui pra vocês o vídeo, e chega de enrolação, bora pescar. Bom, pra gente testar esse novo método de pesca aí né, claro vou entrar lá no mapa do Rio Congo, você tem a opção agora né, como eu havia mencionado em vídeos anteriores, né, em salas a gente tem a possibilidade aqui de criar a sala do clube, mas né, antes de eu criar essa sala tá galera, eu quero ver se eu encontro com mais pessoas que possuem clube, né, pra gente ver como que fica lá o personagem na água, se vai tá mostrando ali em cima do personagem né, o logotipo aí dos clubes. Então eu vou deixar aqui né, em sala aleatória, vou pegar aqui né, entrar aqui na escola local, pra gente pegar aí a nossa embarcação, lembrando que você pode né, e tem a opção de criar aí a sala pro seu clube, beleza? Bom, já tô chegando aqui próximo da cachoeira, o ponto onde a gente vai experimentar aqui dar uma pescada, tá ali galera, ali na frente ó, loucos solitários, um salve aí pro clube, loucos solitários, tá lá o logo ó, muito interessante né, fica ali em cima do personagem ó, bom, vou dar uma olhadinha rápida aqui na minha previsão do tempo, eu vou avançar aqui né, pra um período já de atividade de peixe, e vou utilizar aqui né, um equipamento aí de resistência pra 44kg, só vou modificar aqui a minha isca, vou colocar aqui um shed estriado, já que a gente tá pescando aí durante o dia, beleza? Lembrando tá galera, né, com essa nova atualização aí né, eu já havia mencionado antes, a gente não vai ter mais a possibilidade aí, do fechamento do drag, beleza? Então você monta o equipamento, né, conforme todos os vídeos que eu mencionei a vocês, né, ao decorrer da nossa jornada, mas, né, a gente vai precisar deixar ali, um pico do drag aberto, beleza? Então selecionei aqui meu equipamento, vou fazer a modificação aqui do meu shed, Bateu bonito galera, coisa linda, Tá aí, a gente agora percebe né galera, ali no canto inferior direito da tela, né, uma animação também ali sobre, né, a abertura e o fechamento do drag, quando o peixe tá tomando aí, uma certa quantia de linha, né, ele tem ali um efeito, e quando a gente tá enrolando também, né, rebobinando aí, né, ele também faz um efeito aí ao contrário. Eu esqueci aqui de travar ali, né, de ancorar o meu barco, tá um pouco mais suave, tá galera, do que foi apresentado pra gente, é, em algumas vezes aí no teste beta, tá um pouco mais macio, né, pra gente realizar, é, esse novo método de pesca, ó, eu tenho a opção de girar aqui o meu personagem, porém, na minha opinião, tá galera, eu não achei ainda 100% bem fluido, né, a pesca, mas creio eu, tá galera, que isso daí vai levar algum tempo ainda, eles vão fazer, né, algumas modificações ainda, né, ao decorrer de algumas atualizações, mas ficou, tá, é bacaninha, ficou interessante, ó, É um peixe um tanto quanto mais bruto, né, pra gente ter, assim, uma visão boa desse novo método de pesca, mas creio eu que, com o tempo, né, eles vão, é, sincronizar, né, essa puxada do peixe, né, com você segurar aqui o equipamento, ó, que de certa forma, pra mim, representa, assim, que bambeia muito rápido, tudo muito fácil, né, o equipamento, não tem aquela estirada gostosa de linha, pra você dar aquela fisgada, e manter ele, assim, ó, pra trás, Bom, eu deixei ali, né, o nosso método ali, com o passaguá ativado, né, a gente precisa, aí, agora, né, cansar bastante o peixe, então, a gente pode ficar, aqui, um pouco, brincando com ele, né, até ele cansar bastante, pra gente pegar, né, acionar, aí, essa rede de aterrissagem, né, apertando a tecla espaço no teclado, Enquanto o peixe tiver, numa atividade maior, tá, galera, aí, com força, né, a gente não vai conseguir usar, essa rede de aterrissagem, ó, ele já deu uma mensagem, ali, pra mim, usar a rede, eu não cliquei no espaço, porque o peixe ainda, ele não tá, né, cansadão, ó, agora, ela começou a querer se entregar, vamos ver se eu fico mais, uma posição mais de lado, ó, pra gente poder ver, né, a captura, se eu clicar aqui no espaço, ó, ele libera pra mim a rede de aterrissagem, eu, com o botão direito do mouse, eu controlo, ó, o peixe no passaguá, e tá aí, galera, capturado, então, é uma perca do Nilo, de 70 quilos, muito bacana, muito interessante, bom, eu vou passar aqui pra vocês, né, o meu feedback, ao meu ver, tá, galera, bom, eu acho, que cabe, bem mais espaço, tá, galera, pra novas atualizações, dentro dessa nova mecânica de pesca, né, eu já havia passado, bastante feedback, pra eles lá, como muitos, né, criadores de conteúdo, já passaram, muitos testadores lá, passaram pra eles, né, o que a gente tá sentindo, a respeito dessas novas mecânicas, dessa nova atualização, né, muitos lá concordaram, que ainda falta, né, um pouquinho de cada coisa, ainda, pra ser, é, encaixado ali, perfeitamente, mas, creio, com o decorrer, aí, das novas atualizações, que, provavelmente, eles irão lançar, aí, né, a gente vai chegar, aí, num game, ainda, bem mais lapidado, numa pesca, bem mais real, bem mais perfeita, beleza, então, ao meu ponto de vista, tá, galera, ficou bacana, interessante, ficou, sim, uma coisa mais interessante, mas, pra mim, ainda, eu sinto, sim, que falta, ainda, um pouco mais, tá, galera, beleza, vou clicar aqui, em levar, bom, pro vídeo não ficar, um vídeo tão longo, aí, tão enjoativo, eu vou trazer, mais vídeo, aí, pra vocês, agora, graças a Deus, a gente vai conseguir, voltar com tudo, com o canal, já que eu arrumei, aqui, novamente, o monitor, só tá faltando, chegar aqui, pra mim, o meu microfone, beleza, então, se você estiver, escutando um chiadinho, aí, eu já peço desculpa, mas, logo, a gente já resolve, esse detalhe, esse probleminha, e, também, pra avisar, aí, a vocês, né, que tá aberto, aí, então, o nosso clube, bateu bonito, beleza, vou clicar, aqui, novamente, sobre a aba clubes, você pode mandar, a sua solicitação, que eu vou ter o prazer, de aceitar, você, aqui, dentro do nosso clube, lembrando, né, pra você ingressar, dentro do nosso clube, coloquei um limite mínimo, aí, do nível 30, e, infelizmente, tá, galera, não é, né, por conta nossa, aqui, ou de quem é, dono do clube, mas, é por conta do ficha implante, infelizmente, a gente tá conseguindo, colocar, apenas 20 membros, dentro dos clubes, beleza, creio eu, que também, né, vai ser, aí, uma coisa, que, futuramente, eles vão ver, aí, que é necessário, um aumento, desse número, aqui, na aba solicitar, galera, a gente pode solicitar, aí, algumas iscas, ó, como iscas comuns, iscas vivas, né, iscas insetos e vermes, e, também, a gente tem a opção, aí, né, de fazer, aquele compartilhamento de spot, aquela boia marcadora, eu, tá, enviando pra vocês, vocês, estão enviando pra mim, e, também, como chat, aqui, de interação, aonde, a gente pode trocar uma ideia, e, bater um papo, aí, bem bacana, bom, tá, aí, então, a minha lista de amigos, ó, bastantes amigos meus, aqui dentro do jogo, Fichemplante, já criaram, aí, também, os seus clubes, mas, tem, aqui, uma lista, repleta, aqui, de amizades, tá, galera, infelizmente, ó, é muita gente mesmo, que eu tenho, aqui, como amizade, eu, já, até, perdi a conta, de quantas pessoas são, mas, infelizmente, né, a gente vai conseguir colocar, apenas, 20 membros, dentro do clube, então, corre lá, já, solicita aqui, pra mim, avisar vocês, aí, que tá, lançado, aí, as novas atualizações, e, em breve, também, teremos, aí, um novo mapa, né, que todo mundo, tá, aguardando, aí, essa pesca, no mar, no oceano, será que vai ser bacana, será que vai ter, muito peixe bitela, lá, então, pra você não perder, esse tipo de conteúdo, já convido você, que é novo por aqui, a se inscrever, no nosso canal, venha fazer parte, da comunidade, Shaira Onix, infelizmente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!